Rapaziada, quem que nunca tem vontade de passar por debaixo de um desse aqui? Olha isso aqui, olha que top. Certeza que se fosse eu de carro, mano, se eu tivesse um puninho maior desse, eu passaria por debaixo daquele bagulho. Com certeza, mano. Como intenção vocês também não fariam isso, velho. É o maior sonho de todo mundo, mano. Só não é mais sonho do que rampar numa rampa igual no GTA V e parar do outro lado da cidade. Mas como vocês estão, rapaziada, hoje estamos começando mais um vídeo, porque hoje eu vim aqui gravar... Mano, eu tô em Cambé, né? Eu nunca vim em Cambé. Primeira vez na vida que eu tô aqui e eu tô sozinho, mano. Eu nem sei se essa cidade é segura pra eu estar gravando aqui no meio da rua e eu nem sei se o Vini já não tá aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aparentemente ainda não. Porém, o que a gente vai fazer hoje, rapaziada? Deixa eu vir pra cá que tá menos barulho. Então, hoje a gente vai fazer um clipe do novo carro dele. Então, se você tá vendo isso aqui, ele já anunciou o carro novo dele. Vocês já sabem qual que é o carro novo dele. Porém, eu que vou fazer toda a arte de deixar o vídeo daquele esquema, mano, lindo, tudo bonitinho. E, velho, deixa eu ver que horas são. São três horas da tarde, a gente combinou. Uma hora da tarde. E o Vini ainda não chegou aqui, eu tô esperando ele. Eu tô esperando ele há tanto tempo que eu tô até gravando um vídeo pra vocês, mano. Mas é isso aí, rapaziada. O que eu vou fazer hoje? Eu vou subir drone, eu vou gravar com essa camerinha aqui. Eu vou fazer muita coisa top. Então, se você curtir, se você já viu o vídeo do Vini e curtiu o clipe que eu fiz, mano, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e manda pro seu melhor amigo falando que o vídeo tá top pra ele assistir, beleza? Rapaziada, bora lá que eu tô muito ansioso pra gente fazer. Mano, isso aqui vai ficar muito da hora. Muito da hora mesmo. Bora. Vinizão, mano, nem mostrei que você chegou aqui, velho. Mano, e aí, nego. Olha o carro que brabo, rapaziada. Ah, rapaziada, lançamos brabo, hein, mano. Esse vídeo aqui vai sair depois do vídeo pronto do clipe, então tá tudo nice. Ah, então tá suave. Ô, Vini, a gente acabou de parar em um lugar aqui que, mano... Eita, porra. Falezinho. Vini, que lugar que é esse, velho? Mas agora falando sério mesmo, mano, que lugar. Na moral, olha esse aí. Mano, é uma rua que tem aqui em Cambé, vai? Cês zoam Cambé? Não, Cambé, ó. Toma aí, esses tontos. E, ó, mano, deixa eu parar para o último assim, é bizarro, mano. Rapaziada, quem achou o vídeo do Renato aí, mano, comenta aí se não foi aqui que ele fez um... Acho que foi um desafio, um bagulho com airsoft, que daí quem se escondesse e achasse por último, sei lá, ganhava algum bagulho. Eu acho que é aqui, mano, eu tô te conhecendo um pouco esse lugar. Mano, olha a entrada, velho. Mano, tô com medo de ter uma armadilha aqui. Velho, olha isso aqui. Mano, não dá para eu dar zoom nessa câmera, mas é tipo um salão... Ô, Vini, isso aqui é tipo um salão de festas, velho. Vem ver, vem ver. Mano, parece um salão de festas ali, ó. Tipo... Tipo bagulho de casamento, sabe? Dá uma olhada ali, mano. Tem um monte de mesa, lustro. Mano, isso aqui dá pique The Walking Dead, essa porra. Então, mano, olha esse portão, velho. Isso aqui é muito The Walking Dead, mano. Que porra é essa aqui? Mano, não sei se é abandonado, hein, porque senão eu acho que não teria... Olha ali, tá para passar ali suave. Hum! Eu acho que a gente precisa falar com os anelos sobre isso, hein. Caralho, conversar com a tropa. Porque aqui dá para não ir fazer uma base. Mano, dá para... Você é louco, dá para fazer muita coisa. Não é entrada, eu te ligar, mano. Tipo assim, justo aqui as árvores estão meio mortas. Aham. E é um bagulho mó bizarro ali, sei lá. Mano, tem umas tintas brancas jogadas aí. Tipo, ali também tem, olha. Olha isso aqui. Caraca, velho. Sai fora. É, rapaziada. Eu estou em cima de um hoverboard para gravar os clipes para o Vini. Só que o B.O., mano, é que essa estradinha aqui é muito ruim, ó. E o hoverboard não dá conta nela. Então a gente vai ter que ir lá na Casa dos Anelos, em algum lugar que tenha pavimentação boa. Para poder gravar, tá ligado? Tem outro carro passando ali. Mano, eu achei muito da hora. Usar o hoverboard para gravar isso, tá ligado? Porque fica, mano, smooth demais, velho. E tipo assim, ó. Aqui, ó, eu estou andando, mas vocês não estão sentindo que eu estou andando. Porque eu não estou andando, eu estou me movimentando. Mas eu não estou andando, tá ligado? Então, tipo, mano, deve ter um efeito muito louco, aliás. Porque eu estou me mexendo, só que não está com aquele sentimento de passada. É bizarro, velho. E olha o homem aqui, ó. Olha o homem vindo. Rapaziada, o homem já está aí tirando várias fotos. Tem que tirar, né? Véi, você não faz ideia, Vini. Mano. O que foi? Você gostou do que eu fiz ali com o drone no final? Rapaziada, é que esse cabaço esqueceu de filmar. Mas, mano, eu estava vindo com o drone, ele não ia fazer uma take do carro bonitinho, né? Eu vejo o drone vindo de frente com o carro, assim, falei, pronto, agora vai entrar aqui dentro. Tipo, a gente já tinha terminado de gravar. Aí, mano, eu comecei a gravar de novo, eu comecei a acelerar com o drone na frente do carro. Tipo, eu ia bater de frente. Assim, ia bater. Faltando um negocinho para bater, o Vini desviou e eu subi. Joguei o carro para o lado e ele subiu, porque o drone quer matar. Talvez dê para ver no take de drone. Se der para ver, eu vou deixar aqui. Não, se pegou, deitou, mano. Porque, meu Deus, foi muito bom, viado. Mas é isso aí, mano. Agora a gente vai usar essa belezinha aqui com um monte de equipamento, lente nova. É, rapaziada, GK veio equipadão, hein? GK, se quiser colocar uns takes do vídeo no seu vídeo, pode pubertar do carro. Ah, botar o clipzão, mano. Pode meter marcha, filho. Fechou, então. Tá ligado? Então, bora lá, velho. Marcha, é nóis. Você vai ter que dar uma acelerada, queimar um pneu aí. Agora eu gosto, hein? Agora eu gosto. Agora o bagulho vai ficar doido, mano. Oxi. Foi ele que desencontra e eu não caio aí perto. Mano, eu vi tipo um... Eu vi um... Eu vi um... Vamos ver se foi ele. Porque eu vi um barulho estranhão, mano. Ah, não. É lá. É trovão. É trovão, viado. Caraca, vai chover aí, fodeu. Nossa senhora, vamos. Então, bora, para cima. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.